Eu acabei de chegar aqui no seio do D20. Poderia dar uma palavrinha aqui? Só salve isso! Mano, o evento está incrível. Agora deu uma nuvem meio estranha aqui, mas... Você sacola aqui. Você pode estar caindo. Mano, você fez o evento ser melhor ainda. Perfeito. Da hora que você veio. Mano, da hora, da hora demais. Vou mostrar o evento aqui como está para vocês. Aqui, logo na entrada, está rolando o stand da Atme, que é do João. Esses preços aqui esquece, porque é só para o dia do evento. Então, quando você for comprar lá na Atme, inclusive valorize, compre. As peças são bem legais. Não vai ser esse preço, porque hoje é só o dia do evento. Mas tem muita coisa legal. As camisetas aqui, over, bermuda, calça. São bem legais as peças. Inclusive essa verde aqui, a bermuda e o moletom. São iradíssimos. Vá lá depois, procure. A Atme é do João CHZ. Muito, muito brabo. Aqui é o stand do The Vite. Mas como eu já cheguei em meio tarde, a maioria dos stands já acabaram. As peças de roupas também já foi quase tudo. Mas o evento está muito da hora, ó. Está muito, muito bonito, velho. Muito bonito mesmo. Tem stand da Dropper, da Isa Lucena, Bodalt, The Protect. Lá é onde eu entrei, né? Aqui foi para onde eu entrei. Está muito, muito irado, velho, o evento. Muito legal mesmo. Aqui, ó. Agora que eu vi, que eu me liguei. É um stand da Fila. Tem bastante coisa também. Muito da hora. Eu não vou ficar mostrando o que tem e os preços. Como é só para o dia de hoje, né? Não vai adiantar muito, né? Como o vídeo vai sair bem depois. Mas muito legal. Pra vocês verem como é que foi o evento, pra quem não conseguiu colar. O Jordan quis assinar antes de assinar o canal. Pedidas? Não! Uma resposta certa. Agora vem o final. Agora vem o final. Agora é o seguinte. Tem que prestar atenção. Tem que prestar atenção no anunciado. Preste atenção no anunciado. Leia, releia. Responda com cuidado. Certo? Vamos lá. Qual o nome da tecnologia... Qual o nome da tecnologia? Não é? Não é? Pode ser. Qual a tecnologia usada do Hermex? É? É! É! É isso! É isso! É! 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 Agora a gente tá aqui no Shopping Iguatemi. Oh! Ingenópolis. Que é onde inaugurou aquela nova loja da Zara. Sabe? Conceito diferente. Cheio de gueri-gueri. A gente veio aqui conhecer. Ver se tem umas paradas diferentes. Vai que tem coisas absurdamente legais. Será que vai ter? Será que não vai ter? Não sabemos. Só iremos ter a certeza quando a gente for lá. E aqui é a entrada, ó. É bem grande, mano. Bem grande mesmo. Acho que aqui ficou masculino. Vou lá mostrar pra vocês. O que que tem de bom. Ou se não tem nada de bom, né? Veremos cenas dos próximos capítulos. Logo aqui na entrada a gente tem essa jaqueta que tá bem bonita. Mais R$1.500? Não sei. Essa Carpenter tá irada. Muito bonita. É um azul marinho. R$380. Eu achei bem interessante. O look como um todo tá muito legal. Mas a calça acho que vale a pena. Esse look aqui eu também gostei. Essa jaqueta tá bem legal. Esses tons de verde aqui. Essa outra calça é bonita, mas é mais comum, né? Interessante. Vou pegar alguns outros looks aqui que eu achei bonitos. A mesma calça flare que a gente viu no último vídeo. Tem aqui também. R$480. Ela veste muito bem. Fica bem bonita no corpo. Tem a verde, a Carpenter. R$380. Que é igual aquela azul, né? E tem essas camisetas oversize de aqui. R$200. O tecido é bom. Tecido um pouquinho mais grosso. Na verdade, essa daqui ó. Essa de R$229 é melhor. Ela tem um tecido um pouco mais grosso. Ela é mais pesada. Então essa daqui eu particularmente achei mais legal. E esse tom de azul tá bem bonito também. Mas no geral, o que muda aqui nessa Zara é basicamente a loja mesmo. É uma loja mais bonita. Porque de produtos, não vi produtos tão diferentes assim do que eu vi em outras lojas. Tem uma tecnologia maior, né? Dá pra você fazer o self-checkout. E é mais bonita de fato. A loja é bem bonita. Bem bonita mesmo. Então vale conhecer por esse sentido. Mas em questão de produtos diferentes e tudo mais, não achei tanta coisa diferente assim pra ser sincero. Já estamos num novo dia. Já tô aqui na Pineapple. Porque na verdade eu vim almoçar aqui do lado. Mano, acabei de pegar esse bonezinho aqui ó. Da Ipsy com a Bape. Que é muito brabo. E a gente veio almoçar aqui do lado na real. E vai começar uma gravação. Então eu não vou conseguir filmar muito aqui. Meu apresentador favorito. Oiê. E aí, firma? A gravação hoje quem comanda é ele. E é isso. Eu vou almoçar. Não vou atrapalhar que eu já estou atrapalhando. Então peguei o bonezinho que eu queria demais. Vou almoçar e depois bora pra um evento que eu explico pra vocês. Agora a gente veio numa padaria que fica aqui do lado da Pineapple, que é a Bela Pan. E é uma padaria coreana, né? Então tem algumas coisas diferentes. Pão de creme de chantilly, pão de creme de café, chá verde, feijão, amendoim. Enfim, tem várias paradas bem diferentes. A gente vai pegar algumas coisas aqui pra comer. E aí eu mostro pra vocês o que a gente pegou. Vou começar pelos salgados. Esse daqui é tipo um hot dog, né? O famoso cachorro quente, mas aberto. E esse daqui é gró? Goroque. Goroque. É um pão de batata com salsicha dentro. Parece meio seco. Vou provar e conto pra vocês. É bom. Não é seco, não. Mas não esquentou muito, não. É bom. Não é seco. Não é igual um pão de batata BR. É bem. É uma massa meio folhada, meio empanada, assim. Bem crocante. É gostoso, velho. É bem bom. É bem leve. Agora a gente vai provar o cachorro quente ali. Ó. É bom. Mas o nosso cachorro quente melhor. E esse bagulhinho aqui é melhor também. Agora a gente vai... Vai ter mais salgado ou não? Acho que sim. Vou pegar mais. Vai ter mais salgado. Vai ter mais salgado. Então quando chegar eu mostro. Que que é esse daí? Esse é o Goroque tradicional. Esse é o Goroque tradicional que consiste... Qual que é o tradicional? Batata, legumes e presunto. Ah, batata, legumes e presunto. É. Abre aí. É tipo um... Suflê. De legumes no meio. Parece um suflê de legumes. Nossa, eu dei aula agora de... Da culinária internacional. Interessante. Eu vou provar aqui e dar as minhas impressões. Tá bonito. Tem milho também. Eu curto milho. Tá bom. É bom, mas o de... Salsicha. De salsicha é melhor. A mesma massa. Só que esse daqui tem mais recheio, né? Que o de salsicha. É só uma salsicha no meio. Só não, né? Tem a salsicha no meio. Mas eu achei o outro melhor. A gente pediu só do italiano. Essa daqui é de limão. Que é a minha. E a Carol pediu de... Blueberry. Blueberry. Que é bem melhor que a minha. Era as duas pra gente, ó. Como de costume, eu escolho sempre o pior. Tipo, ah, vamos dividir... Vamos pegar um prato cada um. Eu vou e escolho o pior prato. Essa é a minha rotina de péssimas. Mas é isso. Eu vou acabar de comer e daqui a pouco tem uns doces. Pedimos aqui a... Pedimos não, né? A gente pegou aqui as sobremesas. Bolinho de feijão. Doce. Tem que experimentar. Depois é o quê? É, uma rosquinha doce que é bem tradicional coreana. Rosquinha doce tradicional coreana. E um... Calma que parece um bolinho de chuva gigante. E um pão com chantilly que não tem como ser ruim. Que esse de feijão é uma loucura. Não parece uma Nutella. Agora, puta, não parece uma Nutella. Esse daqui é de feijão. Sendo bem sincero, não tá bonito. Não é ruim. Ele é tipo uma gelatina, tá ligado? Ele é meio... É de massa de arroz. Tá ligado? O bagulho é meio grudento assim na boca. Um motivo. É, tipo um motivo. Mas não é ruim não. Rui não é. Não tem gosto de feijão de verdade. Não, não tem gosto de feijão. Mas... Ah! Quer dizer então que eu vou repetir. Não. Próximo. Esse daqui é tipo um... Um bolinho de chuva. Bom. Mas é... É tipo um bolinho de chuva mesmo. Uma massa frita... Com açúcar pra peste. Então, mano... Meio impossível ser ruim, tá ligado? Fritura com açúcar. É impossível. A não ser que... Você não possa comer açúcar. Não tem como você achar ruim. Dopamina no talo isso daqui, né? E esse outro aqui é um... Um pão com chantilly. Chantilly, né? Esse daqui é o melhor de todos disparado. Mas também não tem como errar. É um pão com chantilly no meio, tá vendo? Aqui, ó. Tem um chantillyzinho no meio. E até mais chantilly, na minha humilde opinião. Agora eu vou amassar o resto, né? Cheguei aqui no evento. E é um evento de perfume. O que eu vou mostrar pra vocês, basicamente, são os perfumes que eu mais gostei. Tem perfumes masculinos e femininos. Pra vocês entenderem, a Coty trouxe vários perfumes internacionais pra cá. Então, vou falar principalmente dos masculinos, né? Tem da Nautica, tem da Adidas, tem do David Beckham, que eu acho que é um dos melhores, inclusive. E é isso. Eu vou mostrar um pouco dos perfumes aqui pra vocês. Infelizmente, né? Ainda não inventaram a tecnologia do cheiro pela câmera. Mas, confia na cal que o da Nautica e o do David Beckham é o aço, assim. Bom demais. E como vocês podem ver, já estou num novo dia, né? Pô, o evento de ontem foi muito, muito legal. Nunca tinha ido num evento de perfumes, né? E eu tenho vários perfumes, inclusive. Se vocês quiserem, posso até mostrar os perfumes que eu tenho aqui em casa. Mas, enfim. Vocês podem ver, cortei o cabelo também. Fui cortar hoje o cabelo, porque estarei viajando amanhã pra Fortaleza. Mas, o dia que sai esse vídeo, eu já estarei voltando pra São Paulo. E eu resolvi esse finalzinho de vídeo, mostrar algumas coisas que eu recebi, que eu comprei nessas últimas semanas. Inclusive, eu tô pensando, não sei se vocês gostam da ideia, mas... Ou toda semana, no fim dos vlogs, mostrar as coisas que eu recebi, barra, comprei. Ou fazer um vídeo dedicado só a isso a cada 15 dias. Deixa aí nos comentários o que vocês preferem. Então, eu vou começar por esse Vans da Vila Sésimo. Que a caixa é muito maneira, né? Caixa toda temática, vamos dizer assim. E é um old school. Veio a meinha também, maneirinha. E mais, a meia é diferente, né? O par é mismatch par. E aqui está o Vans Old School da Vila Sésimo. Muito style, velho. Muito maneiro. A Vans faz umas colaborações muito, muito legais, né? Ela tem acertado demais. Então, obrigado, família Vans, pelo presente. Bonezinho, que vocês viram, né? Eu peguei nesse vlog, inclusive. Colaboração da Bape com a APC. Que é uma marca que eu acho muito, muito legal. Uma das primeiras vezes que eu fui pra Nova York. Ou no fim do ano passado. Ou no começo desse ano. Não lembro agora. Tinha esse boné na loja da APC. Eu não comprei. Me arrependi, assim, amargamente. E aí tinha ontem lá na Pineapple. Eu resolvi pegar aqui a parte de trás do boné. O fecho dele. E tem um detalhe. Eu achei esse detalhe aqui, ó. Da etiqueta. Tá vendo aqui? Muito, muito legal. Por quê? É escrito APC e Bape, né? Tipo, eles mudaram a cor ali. Então tem... Ah, tá escrito assim, né? Eu acho que tá mais difícil pra vocês verem. Mas o B de Bape é escrito diferente. Tá vendo? Em outra cor. Daí, tipo, fica Bape e fica APC também. Pô, eu achei genial. A parte de baixo é camuflada. Ele é um boné que é pra usar com a aba mais reta mesmo. Tem uma pequena curvadinha aqui, ó. Só pra falar que curvou. Mas ele é uma aba mais reta mesmo. Então ele tem uma proposta um pouco diferente, né? Do que, sei lá, um Dead Hat que é bem curvado. Enfim, eu acho maneiro também ter algumas modelagens, podemos dizer assim, de bonés diferentes, né? Então dá pra você variar de acordo com a proposta do look que você quer usar. Enfim, achei incrível esse bonézinho. E isso daqui que eu vou mostrar agora é uma bolsa. E ela é uma obra de arte também. O meu amigo Murilo Husky, ele fez essa bolsa. Ele pegou aquela sacola da IKEA do Virgil, que já era muito maneira. E transformou nessa bolsa aqui, que é uma bolsa meio pasta, né? Cara, que obra de arte. Então aqui tá escrito Sculptor, né? Que é escultura. É escultura? Acho que é. Que vinha na bolsa, né? Então ele fez aqui o escrito, o IKEA aqui. Aí a alça toda de IKEA. Mano, juro. Que trabalho absurdo. Bravo demais. Incrível. Deixa a parte de dentro, ó. É bem uma pasta mesmo, tá vendo? Então, por exemplo, acho que cabe um notebook. Não um gigante, né? Mas acho que cabe um notebook. Dá pra colocar a carteira também, essas paradas. Pô, ficou muito brabo. Muito, muito brabo. Baita trampo. E ficou style demais. Essa jaqueta aqui eu não tenho certeza se eu já mostrei aqui. No Instagram eu sei que eu mostrei. Da Welcome Real Sunny Garments. Que é muito braba. Welcome escrito aqui atrás. E só, tá ligado? Aqui atrás tem um detalhezinho que quase todas as peças dele tem. E, mano, é uma jaqueta meio... Meio college, meio vintage. Muito, muito, muito braba essa jaqueta. Incrível demais. Qualidade surreal. Marca brasileira que faz um trabalho incrível. Então, comprei essa jaquetinha aqui também. Esse daqui vocês viram, né? Peguei no último vlog a mule com a Dior e Denny Tears. Então, aqui nessa fivela aqui a gente tem símbolo da paz. Que é usado pela Denny Tears, né? E esse outro uma fivela normalzinha. Pô, eu achei esse mule aqui simplesmente fantástico. Eu tava muito ansioso pela sua chegada. Pra quem acompanha os vlogs. Sabe que quando lançou a coleção com a Denny Tears eu fui lá na Dior. Inclusive, obrigado, Gustavo, por permitir aí proporcionar isso pra gente, né? Pra poder gravar lá e tudo mais. E esse daqui, que eu também não lembro se eu mostrei. Eu acho que não. Que é uma Special Box da Mizuno que está iradíssima. Então, aqui está a Special Box. Ela abre assim. Daí, aqui na parte de cima fala um pouco sobre os dois temas que vem, né? Então, o Wave Rider Beta e o Wave Rider 10 OG. Tá aqui. E aí, só um par? Ué, cadê o segundo par? Aí, ela abre assim, ó. Tá vendo, ó? Muito brabo. E aqui embaixo está o segundo par. Vou mostrar pra vocês. Esse é o Wave Rider 10 OG. Que eu achei iradíssimo. Muito, muito louco. De verdade. Inclusive, já usei algumas vezes. E esse é o Rider 10 Beta, né? Que é muito brabo também. Já usei também. Ambos estão disponíveis lá no site da Mizuno. Guadalupe. Yoraidi. Eu acho que tem também. Já tem em alguns lugares. Muito, muito brabo. As duas silhuetas. Pô, obrigado Mizuno pelo presente. E Snickers BR, né? Irado. Demais esse pack aqui. Fiquei felizasso. Primeiro porque a caixa... A caixa por si só já é muito louca. E os tênis são tão legais quanto. Tão é isso. Comenta aí o que vocês acham desse finalzinho aqui de vídeo. Mostrar as coisas que eu comprei. As coisas que eu recebi. Ou se eu faço um vídeo dedicado. Só isso a cada 15 dias. Ou a cada um mês. Enfim. Deixa aí nos comentários. E é isso. Espero que você tenha curtido o vlog de hoje. Não esquece de deixar seu like. Se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tamo junto. E é nóis.